A eleição aqui nos municípios de Brasileiro, Itassolândia e também Assis Brasil foi razoavelmente tranquilo. Algumas prisões, mas o juiz da comarca aqui do município de Brasileiro, Gustavo Sirena, ele acompanhou a polícia, ele acompanhou o trabalho nas sessões eleitorais. Nossa equipe de reportagem, inclusive, acompanhou o trabalho do juiz eleitoral aqui da sexta zona, o doutor Gustavo Sirena, que foi nas urnas, que foi fazer a orientação às pessoas, inclusive, ele conversou com a nossa equipe de reportagem sobre o trabalho realizado. Primeiramente, bom dia, hoje nós estamos correndo, andando por todas as escolas, orientando, sabe, a gente sabe, tem conhecimento, acontecem vários imprevistos no dia, mas está tudo sendo contornado, tem algumas filas que acabam por demorar um pouco, um eleitor tem uma dificuldade um pouco maior para votar, mas está tudo tranquilo. O objetivo nosso com essas visitas é para ver, atestar a normalidade, a tranquilidade, orientar o presidente da sessão, os mesários todos para que, em eventual problema, possa estar procurando o pessoal da justiça eleitoral, eventual problema, eles estão afirmando, conversando com a gente também, nós estamos orientando, de forma que a eleição possa transcorrer da melhor forma possível. Todas as pessoas presas nos municípios de Brasileia e Epitácio Holândia foram conduzidas aqui para a delegacia da Polícia Federal no município de Epitácio Holândia, onde o delegado está realizando todos os procedimentos, ou seja, ouvindo as pessoas que estavam fazendo boca de urna exatamente aqui nos municípios de fronteira. Sim, temos a equipe da Polícia Federal, a equipe da Polícia Militar, temos os promotores de Brasileia, Epitácio Holândia, a juíza, a doutora Joama de Epitácio Holândia, o doutor Clóvis que está em Assis Brasil, o promotor também, o doutor Tales que está em Assis Brasil, todos estão na rua, andando, eventuais reclamações, denúncias de alguma ilicitude, está sendo apurado. Hoje que chegou ao meu conhecimento, eu não fiz nenhuma prisão, mas que chegou ao meu conhecimento foram inúmeras prisões por boca de urna e prisão também por transporte regular de eleitores, que inclusive as audiências vão ser realizadas todos no dia de hoje por mim. A votação alta? Sim, sim. No caso da boca de urna, provavelmente, depende se a pessoa não tiver nenhum antecedente, nada, o Ministério puder propor uma transação penal, eu não sei qual vai ser a proposta dele, e quanto ao transporte regular de eleitura, ele prevê uma pena de reclusão que varia de 4 a 6 anos. Eu também ouvi os eleitores da cidade e da zona rural, vamos ouvir. Bom, hoje eu me acordei cedo, né, para poder fazer meu papel, minha cidadania, votar nos meus candidatos, votar no projeto que eu acredito, sabe, e estamos aí, né, aguardando agora a vitória, né, a vitória daqueles que merecem estar nos cargos, entendeu? E como um cidadão brasilense, eu gostaria que as pessoas não deixassem de votar, muitas pessoas querem votar em branco por causa de A ou B, mas que as pessoas não deixassem de não votar, que votassem, fazer seu papel como cidadão, sabe, e que não deixem de ir às urnas, e vamos, né, para a vitória, né, vamos para a vitória. Foi a primeira vez, foi muito... Ainda veio com a criança? Foi. Mas deu tudo certo? Deu. Você é da zona rural? É. Ainda hoje? 19. Primeira vez que você vota? É. Saindo agora, porque tem muita gente na fila que eu estava, né, então tem que esperar, né, senão ninguém vota, né? Ficou contente com o seu voto? Graças a Deus, fiquei muito contente. Só tem quantos anos? Eu tenho 64. E mesmo assim ainda foi votar? Foi mesmo. Todo ano a senhora vota? Voto. É? Voto mesmo. O que a senhora achou no dia de hoje? Muito movimento? Movimento. Tinha muita gente. Muita gente. Quantas pessoas tinha na sua frente? Eu acho que tinha uns oito. Mas aí o idoso teve prioridade? Tinha. Tinha uns que eram operados, outros que tinha uma mulher com o neném no braço. Foi o sistema de biometria deu problema, mas o técnico do TRE, ele esteve aqui no município de Brasileia fazendo todo o reparo. Muitas pessoas iam lá e não dava de identificar. E aí os profissionais, os mesários, eles tinham que usar, indo exatamente colocando o número, colocando a data de nascimento para poder dar certo. Porque muitas vezes o sistema da biometria não deu certo, mas o técnico era chamado nas sessões que dava problema e ia lá tentar resolver a situação. Essa foi uma das situações negativas aqui no município de Brasileia e de Epitácio Holândia. Mas no mais, a eleição transcorreu na maior tranquilidade aqui na fronteira. Algumas prisões, mas aí é com a justiça. Do município de Epitácio Holândia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.